O técnico Marcelo Martellotti recebeu uma missão difícil quando assumiu Santa Cruz nas vésperas da sétima rodada da Série B. Naquela época, o Tricolor estava na zona de rebaixamento em 18º lugar com apenas 5 pontos. Após um trabalho surpreendente, a situação do clube mudou. Hoje, a equipe está na quarta colocação com 48 pontos e o segredo do Tricolor no segundo turno foi não vacilar contra as equipes que estão frequentando o meio e a parte de baixo da tabela. Das equipes que estão na briga por uma vaga no grupo de acesso, o Tricolor enfrentou América Mineiro, Paissandu e Sampaio Correa. Diante desses adversários, o Santa teve uma vitória, uma derrota e um empate, somando 4 pontos dos 9 disputados e obtendo 44,44% de aproveitamento. Quando enfrentou os times da parte de baixo, o Santa Cruz obteve um desempenho acima da média. No total, foram 11 jogos. Macaé, Paraná, ABC, Luverdense, Boa Esporte, Ceará, Bragantino e CRB. 5 vitórias, 2 derrotas e apenas 1 empate. O Tricolor ganhou 16 pontos dos 24 possíveis, tendo 66,66% de aproveitamento. Um fato que preocupava a torcida Tricolor era o resultado do exame do atacante Grafite. O resultado foi divulgado na última sexta-feira e, segundo o laudo da ressonância magnética, o atacante teve apenas uma contusão muscular leve na panturrilha esquerda, não preocupando para o clássico. Após realizarem um treinamento diferente na Praia de Boa Viagem, os jogadores do Santa Cruz garantem foco total na caminhada rumo ao acesso. Garantem também que os salários atrasados não irá prejudicar o desempenho do time nas oito partidas restantes. A trajetória para o Tricolor continuar no G4 não será fácil. Após o clássico, o time enfrenta com o Atlético Goianiense, Criciúme e Bahia. Só lembrando que no início da competição, o time circulou ali pela zona de rebaixamento e foi coroado com a entrada no G4 na 29ª rodada. A Taíde, em entrevista exclusiva para o Tá Na Rede, afirma que não existem dúvidas sobre o acesso. Nós não temos dúvidas nenhuma. É lógico que você tem que pensar jogo a jogo. Então, primeiro, nós temos que pensar no Náutico e esquecer os jogos que virão pós-Náutico. Então, o foco nosso no momento é você vencer o Náutico e vencendo o Náutico, você continua dentro do G4. Segundo o alemão, um triunfo em um clássico pode ser o combustível necessário rumo ao acesso, elogiando também a movimentação diferente. Ativa mais, por ser um clássico, você vencer um clássico, então isso vai dar uma força a mais, uma força extra para o final do campeonato. Mas nada aqui diferente também, porque é um jogo que vale somente três pontos e a gente vai buscar esses três pontos. Vivendo um bom momento na competição, assim tem sido a preparação tricolor para o clássico, um clima de descontração e muita determinação.